E aí galera beleza é então a gente estou aqui com mais um vídeo na verdade eu vou fazer mais um tutorial porque porque muita gente às vezes eu tava vendo os vídeos no YouTube do Far Cry 3 né que o vídeo que eu vou fazer tutorial de como instalar baixar e instalar muita gente olhava lá dava erro coisar a desse por esse link que eu vou deixar na descrição que eu vou mostrar ele não vai dar erro se não tiver faltando nada no seu computador porque ele já se craqueia automático é tudo só não precisa fazer nada então galera eu vou estar deixando esse link na descrição ele é Black Box R4x70 você vem aqui clica em download torrent ali ele vai abrir esse link aqui ou vai abrir aqui mesmo ou depende do navegador tá demorado um pouco daí tu vai deixa eu ver ele vai aparecer bem no início em si vai aparecer download torrent e você vai ter que clicar lá aqui ó vem aqui desce clica e faz a mesma coisa que eu mostrei no vídeo anterior de Call of Duty Ghosts você baixa ele vai vir assim com essas partes aqui ó que é o que vai ter dentro você pega um deles e clica com o botão direito e extrair aqui se eu não me engano do primeiro e vai extrair clica e extrair aqui dentro de alguma pasta depois de três 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 você pode deletar o que tem bom daí daí eu quero pedir para vocês também estarem se inscrevendo no nosso canal aí e daí se inscrevam aí para nós para nos ajudar e vamos lá mostrar como que é dele vai como que vai ficar né então ele vai ficar assim ó você pega né vai ter vai ter que ter o botão torrent ou tem um todos procura lá no Google deixa eu achar aqui cadê programas da imontuz tem um light e tem outro também então que isso vai fazer vai pegar outro arrasta ou putz que merda cara eu não quero copiar que leg deu tipo leg bem doido e lá pode ser só fazer o seguinte vem aqui com o botão direito montar escolhe o lugar no que ele tá que nem aqui tá no meu CD que eu gravei e seleciona ele pronto ele vai montar imagem só tem que esperar um tempinho ele vai aparecer isso aqui você clica aqui executar setup você clica lá tá e pode fechar ele vai vir aqui ó você clica em next clica aqui next e seleciona tudo e clica install daí ele vai instalar vai clicar em finish pronto basicamente vai ser isso porque já vai estar instalado então não vai precisar fazer nada é por causa que ele é ele é tudo automático se der alguma coisa ali vai ser provavelmente algum item que deve estar faltando seu PC e aí pessoal se der problema comenta então pessoal é isso se inscreva-se no canal favorita em e larga seu like valeu até o próximo vídeo